Quem sabe faz ao vivo, da fecha vou fazê-lo Beatbox, TVS, ouvindo a chama o céu E muitos vão dizer que o killer gosta de aconselho Mas eu cago pés de negas porque adoro do que tu revela Para um pouco e tenta analisar As tuas rimas, eu juro o quanto são similares São rappers de três temas, dinheiro, mulher e suego Que eu me pergunto, será que um nega pensa quando escreve? Conteúdo é inventado, realidade ometida E ainda abre a boca para me dizer que eu sou nega Resumo a informação pensando no destinatário Acendo o meu pensamento e só transmito o necessário E ainda trazes rima de berçário Se o assunto é bom rap, tu estás a fazer o contrário E ainda vens dizer que rap, tu faz o salário Quantas árvores é que cortas para fazer papel de atário? E como todos só querem aparecer na TV Ninguém quer informar, todos querem ter ter E fazem cena do tipo, dá-me a bar no teu rabo Que somos marro e comandamos esse mercado Shit, isso pra mim é ridículo Deixas mais adesejado que promessas de político E eu não consumo o teu rap porque é ilícito E se quês aprender rap, podes vir que eu explico-te Chill it! Não tô no Dubai, mas quem te der a ter rimas como eu Eu tenho um fuzil Niggas pelo preço do petróleo Vai na cuca, pergunta o preço do barril Será que subiu? Só que não Niggas aqui tá a cheirar caril Não decoro rimas porque não sou mesa de casamento Tu precisas de um alambamento No terreno eu te mato com a minha shot Mas nossa, não tô a rimar aqui no beatbox Vindo black tipo gangsta Eu já ouvi, puto exagera e depois vai rimar com o Vui E sabes que isso é fácil, niggas, é um free Tipo 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3 Já matei, já cuspi, nem bebi Só entrei, só cuspi, já dormi Acordei e vesti, depois eu basei Tô no céu, sou rei, ok Eu skills, exagerei, ok Não sei, maquiei, maquiagem já passei Armazém, te põe no porta, bagagem, faço de refém Acabei, não, niggas, são as de espadas Quando eu rimar, sobe o mic, depois tira as escadas Recusei ser um ser normal quando agarrei-me nos mais Quando aceitei trazer pros versos a inferdade dos blacks Quando no primeiro suspiro chorei por essa arte E percebi que a boa defesa que é partir pro ataque Eles queriam que eu caminhasse como a maioria Que como um louco aplaudisse uma falsa hegemonia Que eu me escondesse num ritmo sem arte e poesia Que não eleve, só promove a pura covardia Eles mataram os meus sonhos que hoje eu busco com rap Porque o teu rap e a desobediência que incomoda o top É uma coceira desagradável pra reiras e feitos Código explícito que atraem o cano dos tais Não estou à venda, não me calas nem com os envelopes Meus versos negros não seguem a luz dos teus holofotes Como a verdade prefiro estar entre as menorias Longe da falsa e dos males que reinam hoje em dia Rimar verdades pra mim nunca foi por ilusão Porque o que eu vejo contraste o conceito de nação Então rimar é um propósito e eu na contramão Pois de onde eu venho a rotina é como um filme de ação Às vezes me encontro na contramão Na ilusão de uma visão romântica da vida E não encontro a solução, mas a consolação Na pele da minha mulher despida E quanto mais arda se torna lida Menos água, mais saliva Menos power nessa pilha Que dá carga e me mantém na trilha Certa, típico de gente esperta Só porque na vida às vezes o melhor é curvar a esquerda Se não caímos no sítio que rima Desesperados procurando respostas a olhar pra cima Mesmo sabendo que daí nada vem Se não se pagar o preço ou não se pagar o direito Por isso mexe, brada Mexe, mexe, mexe tudo Põe o humor na mensagem, mas o significado é profundo E no fundo, quando estamos no fundo Queremos sempre alguém ao lado Pra juntos rasgar o escuro Ergo memórias na ponta da caneta Como quem congela o tempo dentro da ampulheta E posso sempre ser mais tempo que o próprio Ele só existe nos ponteiros do meu relógio Nas horas que te dedico Em transifico Coitando entre os limites Do meu cubico A mentira de crescer E ser livre ou não temos a nossa volta Nada que nos priva A liberdade que nos aprisiona Pelo laço de lutarmos Por vencer ou lutarmos Pelo fracasso eu não unado Nessas ondas revoltas Nesta correnteza de incertezas soltas Da vida que vivi De tudo que aprendi Do muito que esperei E do pouco que recebi Nem eu sei de mim Eu careca É como monge do Tibete Quem sabe de rap Uma nigga logo o tem Keita Mayanda Cool como o Cleva Posso até dormir Mas essa onda não me leva Nesse rap song Me é como o father E eu se não fosse ruim Meu nome era nobody One, two, three, four Sinto o skill do bro Exagerado nesse flow Isso é talento, não é sorte Shout out para o gangsta Bandido desta zona norte Nas camas chega um contra-ataque Sinto-se o desempenho Rimas tipo do papel Isso é do gosto Vui, ari, papel Fintas na cara desses bradas Tu sabes como é que é Vão fazer mas é lambada No rap não tens pausa Maniga vence bazas Foi mais um nosso e vosso beatbox Aceleramos aqui na nossa garagem Potência máxima Com alguns dos melhores MCs Rappers Opinion makers Daquilo que é o rap made in Angola Para a semana voltamos com mais carga Mais potência Mais hip hop Mais rap made in Angola Uma semana abençoada para todos vocês Eu sou o Ivo Duval A.k.a. Chuvino And I salute you Braa A.k.a. Chuvino A.k.a. Chuvino A.k.a. Chuvino A.k.a. Chuvino Amém.